Aí ó, vocês estão vendo esses esteios aqui, tudinho aqui, os pilares? Quem cavou foi esse camarada aqui, ó, nós contratamos ele Fez o serviço aí, furou os buracos tudinho Agora ele tá liberado pra natureza aí novamente Vinha aqui, trabalhava um dia, depois voltava de novo Aí ó, já tá cavando, ó Já tá cavando, Luiz, ó Já tá cavando Aí ó Não, o buraco é aqui, é aqui, Calinho? Ô, Calinho Calinho, é aqui o buraco? É aqui? Pode ser aqui? Pode deixar ele entrar? Então tá Não, é aqui não, ele tá errado aqui Se ele marcou errado pra ele, agora... Igual não sai mais não Não, aí ó, furou o buraco, furando o buraco errado Rapaz, mas fura ligeiro, igual já era, não tira mais não Vai ser aqui mesmo Vai ser aqui mesmo Mas o buraco vai ser aqui mesmo Ele furou os outros tudo certinho aí, agora tá furando o buraco errado aqui, ó Caraca Só porque eu fui filmar Ah, mas... Agora que não tira mais mesmo Não, sai mais não Segura no rabo, Davi Sai mais não, você é doido Vai ser o rabo dele aqui Tira a terra que você vai ver o rabo, ó Aí, ó Segura no rabo e puxa Se ele não quiser sair, tem fio dele Não, amor, já foi Igual já era Vai morar e ir agora É bom, Luiz Você tem um tatu na porta de casa Ele tá saindo Tá saindo aí, jogando terra pra fora Sai mais não, César Isso aqui é mala Cê pega ela aqui pelo rabo Cê vai puxar Ele caga, sabia? Caga E mela sua mão, ó Cada vez a terra fica mais macia Aí que ele não vem mesmo Já era Não, moço, mas o buraco Mas esse buraco aqui não foi o que cê marcou Cê marcou o buraco errado, a culpa não é do tatu, não, hein Vou deixar, Zé Depois ele sai Pra não elegir, hein Tá, dois, três minutos o furão buraco Três minutos que tá marcado aqui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.